Os nova-iorquinos demonstraram resistência às ameaças terroristas neste domingo durante a mais famosa Maratona do Mundo. A corrida foi disputada sob rígidas medidas de segurança cinco dias após o primeiro atentado com mortes na cidade desde 11 de setembro de 2001. Nova Iorque reforçou a segurança para a corrida, estacionando caminhões de areia para evitar ataques com veículos, colocando policiais extras nos telhados e mobilizando unidades contra franco-atiradores. Centenas de oficiais uniformizados fizeram a segurança ao longo da rota, enquanto agentes apaisanas se misturavam à multidão de espectadores. Em uma entrevista transmitida neste domingo, quando começou sua viagem pela Ásia, o presidente Donald Trump insistiu que os americanos não precisam aceitar o terrorismo como inevitável. Mas a ideia de uma possível ameaça era constante em Nova Iorque. No Central Park, local da linha de chegada, organizadores pediam que os maratonistas ficassem atentos o tempo todo. Mais de 50 mil participantes dos Estados Unidos e de vários países e 2,5 milhões de espectadores eram esperados nas ruas da cidade para a maratona. O queniano Geoffrey Camoror venceu a prova com tempo de 2 horas, 10 minutos e 53 segundos. Entre as mulheres, a atleta Shalane Flanagan foi a primeira americana a vencer a Maratona de Nova Iorque desde 1977. Ela percorreu os 42 quilômetros em 2 horas, 26 minutos e 53 segundos. Maratona Tchau, tchau.